A nossa participação na EBS 2016 Dizer que para a gente é sempre uma satisfação estar junto com vocês A gente já teve o ano passado E esse ano novamente a gente está aqui É uma experiência muito bacana A gente consegue fazer uma excelente divulgação do nosso trabalho Fazer um network muito bom